Faltas juntos com você aqui na Tela da Verdade, na Tela da Notícia e da Informação da Rede Onda Digital agora pra trazer o trabalho da Briosa, é a Briosa Polícia Militar Amazonense através da ROCAM que é o grupo de elite da Briosa Polícia Militar que vai martelando a violência, martelando a criminalidade e dando uma resposta imediata para o pai de família, o cidadão de bem. Vou trazer pra você agora que na tarde dessa quinta-feira, dois elementos estariam armados com revólver calibre 38 cometendo arrastões aqui na Zona Leste da capital amazonense. Os policiais militares da ROCAM tiveram informações que os elementos estariam na área do Brasileirinho da Avenida Mirra que faz parte da comunidade do João Paulo, distrito aqui da área do Jorge Teixeira, cometendo arrastões. A partir desse momento a viatura da polícia foi até o local, quando os bandidos que estariam no carro palio de cor azul perceberam a presença da polícia, a polícia gritou para, para, é polícia, é polícia, é polícia mas os bandidos começaram a correr, correndo em alta, em alta, em alta velocidade tentando escapar dos policiais militares. Houve o acompanhamento da polícia militar, entraram numa rua sem saída e a partir desse momento acabaram sendo presos. Coloca a imagem, meu filho, traz a imagem na tela da audiência da Rede Onda Digital a respeito do trabalho dos policiais militares da ROCAM que é o grupo de elite da briosa polícia militar amazonense que conseguiu prender os dois elementos na tarde exatamente de hoje, dessa quinta-feira. A ação criminosa estaria acontecendo na zona leste de Manaus, na Avenida Mirra também na área do Brasileirinho, onde os bandidos, os criminosos estariam aí cometendo arrastões. Você observa na tela da verdade aparelhos celulares que foram recuperados pela polícia militar também a arma que foi apreendida desses elementos você vê o armamento aí, um revólver calibre 38 com várias munições, foi apreendido pelos policiais da ROCAM só para você ter uma noção, estariam exatamente num carro azul está aí na tela da verdade, esse palio de cor azul cometendo arrastões lamentavelmente aqui na zona leste de Manaus os nacionais acabaram sendo presos um teria 29 anos de idade e o outro apenas 20 anos cometendo arrastões os dois foram algemados, presos e conduzidos aqui para o 14º DIP delegacia de polícia civil que é a polícia judiciária excelente trabalho da Briosa Polícia Militar Amazonense que vai martelando a violência, martelando a criminalidade os bandidos ainda tentaram fugir da polícia mas quando a ROCAM chega meu irmão não é para gastar combustível à toa não é para resolver a parada e alzemar a criminalidade os dois meninos foram presos, alzemados, grampeados e agora estão aqui nesse momento no 14º DIP delegacia de polícia civil que é a polícia judiciária localizada aqui no bairro do Tancredo Neves na zona leste de Manaus eu quero agradecer a você, muito obrigado a você ligado aqui na tela da Rede Onda Digital e quero te convidar agora nesse momento para você acessar o nosso link do nosso app da Rede Onda Digital onde você vai ter todas as informações tanto do portal da Rede Onda Digital como da rádio, como da TV informações nacionais e informações da nossa cidade do estado do Amazonas o link está aí? o link está exatamente no título, é isso? olha, o nosso link está exatamente aí no título da live é só você continuar aí segue, você vai entrar no link agora do nosso app da Rede Onda Digital o nosso app que é sensacional da Rede Onda Digital e você vai ter informações tanto do portal da Rede Onda Digital como vai ter informações também da TV e da nossa rádio levando para você tudo o que acontece aqui na capital amazonense no estado do Amazonas no Brasil e no mundo não esquece, agora exatamente no título da nossa live está o nosso link do nosso app da Rede Onda Digital não esqueça trabalho da briosa polícia militar amazonense da ROCAM martelando a violência martelando a criminalidade fica ligado já já eu volto não sai daí 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 Obrigado.